O choro dura uma noite, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, eu creio, eu creio Levante as suas mãos e diga Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida E o produto da oliveira linda, todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida E o produto da oliveira linda, todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso Diga comigo, o choro dura uma noite Diga O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã O choro dura uma noite, mas o choro dura uma noite, eu me alegrarei